Muito bem, então o que o dispositivo hiper sustentador ele vem fazer? Vocês já sabem, ele vem aumentar a sustentação. Mas mais do que isso, ele vem aumentar a sustentação mexendo no CL. Então vamos supor, a gente tem um perfilzinho aqui, e esse perfil, vamos dar um número aí para ele, 0.2, bota aí o editor, 0.2. Quando eu aumento o ângulo de ataque, esse CL aumenta, ele vai para 0.3, 0.4, 0.5. Vamos dizer que o CL máximo é 0.5. Então com 0.5 meu avião voa com sustentação máxima. Meu avião está voando ali só na asa. O que vai acontecer então? Se eu ultrapassar esse ângulo de ataque máximo, a aeronave vai estolar. O que é estol? Estol é o momento que a aeronave está com o ângulo de ataque tão elevado, tão elevado, tão elevado, que o fluxo de ar já não consegue mais contornar o perfil como ele conseguia anteriormente. E ele começa a se perder, esse fluxo de ar começa a se perder, se perder, se perder, e aí eu não tenho mais geração de resultante aerodinâmica. Consequentemente, a aeronave estola, ou seja, perde sustentação e cai. Então eu consigo chegar no máximo, nesse nosso exemplo aqui, até 0.5. Isso não é uma regra, vai depender do perfil, vai depender de uma série de elementos. Mas eu consigo chegar até 0.5. Se eu passar disso, eu estolo. Qual que é o grande benefício do dispositivo hipersustentador? No momento que tu usa ele, tu consegue passar de 0.5. Então, por exemplo, baixou um flap, automaticamente tu passa de 0.5 para, sei lá, 0.55, 0.6. Estou chutando os valores, tá? Não é esse o objetivo. Mas o negócio é, quando eu coloco um dispositivo hipersustentador, eu consigo aumentar o ângulo de ataque máximo. Eu consigo aumentar o CL máximo. Consequentemente, eu consigo reduzir a velocidade. Consequentemente, eu consigo tocar na pista com uma menor velocidade, usar uma quantidade de pista menor para parar a aeronave. E olha só que lindo, usar menos freio ainda. Então vejam como o dispositivo hipersustentador, ele tem uma série de benefícios. Então ele diminui a velocidade stall, ele permite voar com ângulos mais elevados, ele gera mais sustentação, ele permite pousar com velocidades menores e, consequentemente, usa uma menor quantidade de pista e usa menos freio. Então é importantíssimo o uso do tal do dispositivo hipersustentador. Ok? Ok? Ah, sei o que é, por favor. E depois de 15 minutos... Obrigado. 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 Obrigado.